5 e meia, assalto para o futuro, 6 e meia, minúsculo, 6 e 15, perdão, 6 e 45, VIPTBR 2014, 7 horas, faixa rural, 7 e meia, taxista e empreendedor, 8 horas, jornal visual, 8 e 15, hora da criança, 11 e meia, animalia, meio dia, repórter Brasil tarde, meio dia e meia, hora da criança, 2 e 35, hora do filme, casamento dos seus sonhos, 4 e meia, e sem censura, 6 horas, estúdio móvel, 6 e meia, o país da banda, 7 horas, galera do surf, 7 e meia, tesão da cultura brasileira, 8 horas, brasileiros, 9 horas, repórter Brasil noite, 10 horas, samba bugada, 10 e 25, sessão de segunda, cilada.com, 020, programa aleatório, quase 0 e meia, brasilianas, rumo a copa, 0 e 45, 1 e meia, taxista bugado, 2 horas, estúdio móvel, 2 e meia, rosário, 3 horas, igreja universal do reino de Deus.